Todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Por quê? Porque o aeródromo é o quê? Ele é uma área destinada ao pouso, decolagem ou movimentação. Movimentação de aeronaves. Essa área pode ser o quê? Ela pode ser de terra, ela pode ser asfaltada, ela pode ser de água, entendeu? Mas é o quê? É uma área destinada ao pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Isso é o quê? É um aeródromo, beleza? Agora, o que é um aeroporto? Aeroporto. O aeroporto, galera, é a mesma coisa que o aeródromo, beleza? Então você põe aqui, ó. O aeroporto é a mesma coisa que o aeródromo, só que tem um detalhe. O aeroporto, ele necessita ter o quê? É, também, é uma área, né? É uma área destinada a pouso, decolagem ou movimentação de aeronaves. Porém, possui auxílio, instalações e facilidades para o quê? Para a operação de aeronaves. Ou seja, o que significa isso? Significa o quê? Tem que ter terminal, terminal pode ser de passageiros ou de carga, hangares para você guardar os brinquedos, entendeu? E por aí vai. Isso aqui é a grande diferença do aeródromo. O aeródromo é uma área destinada a pouso, decolagem ou movimentação de aeronaves, enquanto que o aeroporto é exatamente a mesma coisa. É uma área destinada a pouso, decolagem ou movimentação de aeronaves. Porém, ela possui o quê? Auxílio, instalações e facilidades para a operação de aeronaves. Ou seja, tem que ter hangar, tem que ter uma pista de táxi, tem que ter o quê? Tem que ter um terminal de passageiros ou um terminal de carga para desembarque e embarque de passageiros. Tem que ter área de movimentação de caminhões, de ônibus para levar passageiros para um lado, para o outro, entendeu? Essa é a grande diferença. O aeroporto tem que ter isso. Então, por isso, a gente pode botar a ordem. Todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Porque a gente tem aeródromos que também são o quê? São só uma pista de pouso lá. A gente pode ter, por exemplo, o cara que tem uma fazendinha dele lá, que ele gosta lá, um sítio dele, ele constrói uma pista lá atrás e homologa essa pista para pouso. É um aeródromo, tem uma pista lá, o cara pode ir, ó, área destinada a pouso, decolagem ou aeronaves. Só que o quê? Não tem hangar, não tem terminal de passageiros, não tem uma torre de controle, entendeu? Então, não tem facilidades para apoiar as operações da aeronave. Então, é só um aeródromo. Mas, ao mesmo tempo, que todo aeroporto vai ter a sua área destinada e as suas instalações. Então, logo, todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Tá bom, galera. Agora a gente já sabe o que é um aeroporto, o que é um aeródromo. Eu já falei para vocês na aula de HAC como é que se dividem os aeroportos. A gente sabe que os aeroportos, assim como as aeronaves, elas se dividem em civis e militares. As civis se dividem em públicas e privadas. Isso a gente estudou em HAC. Aqui em regulamentos a gente não precisa saber disso. Aliás, a gente já sabe disso nessa aula. Então, não precisa explicar de novo. Mas agora é uma coisa importante. A gente já sabe qual é o conceito de aeroporto de Herói. Agora, você que decola da sua aeronave, chega lá no seu aeroportozinho lá, chama através do alfabeto fonético que a gente aprendeu e pede para a decolagem, existem algumas posições. Antes da gente decolar, a gente está no nosso pátio aqui. Vamos dizer que tem um aeroporto aqui que tem a pistinha dele, beleza? Aqui a pistinha B, aqui a pistinha que é a 09, aqui a pista 27. Eu vou explicar já, galera, o que significa com esses números. E a gente tem aqui o quê? A gente tem as nossas pistas de táxi. O que são as pistas de táxi, galera? São extensões do pátio que facilitam a movimentação das aeronaves para elas chegarem na pista de decolagem, ou então para os hangares, ou então para o terminal de passageiros. Pistas de táxi são aquelas pistas que são responsáveis para a movimentação das aeronaves até fazendo a ligação entre a pista de pouso e decolagem e o pátio. Isso são chamadas pistas de táxi ou taxways. Está vendo aqui? Taxways. Elas geralmente são identificadas. Cada taxway tem uma letra, ou seja, a gente vai chamar cada taxway de Alpha, Bravo, Charlie, Delta, enfim. E cada taxway também, elas possuem o quê? Um balizamento, uma linha amarela no chão que vai identificar que aquilo ali é uma taxway. E você tem que seguir elas, tem que botar o seu avião em cima daquela faixa amarela e ir seguindo lá aquela faixa amarela com o seu aviãozinho até você ter chegado onde você quer. Você não pode ir também chutadão assim e ir para o outro lado, né? Você tem que ir com calma, taxiando a velocidade máxima, depende do tipo de aeronave. Mas por exemplo, um 737, ele não pode passar de 20 nós de velocidade no solo, porque aí já seria uma infração de tráfego, é. Mas enfim, infração a gente fala depois. O que a gente tem que saber é o seguinte, as pistas de taxi, elas ligam, né? Fazem a ligação entre a pista de pouso e o pátio, beleza? Só, eu não tenho nenhuma caneta amarela aqui, então eu faço de vermelha mesmo. E elas são identificadas. Por exemplo, essa aqui é a taxway Alpha, existe uma plaquinha pequenininha do lado da pista. Num fundo amarelo vem, em uma cor preta, a identificação dessa pista de taxa. Para as vezes que você for viajar, fique atento quando o avião estiver taxiando para decolar, você dá uma olhadinha ali do lado das taxways e você vai encontrar. É uma caixinha amarela, ou seja, um fundo amarelo com a letra preta. Vai identificar essa taxway. Deixa eu ter esse exemplo. Taxway Alpha. Aí essa taxway aqui, central, é aqui, ó. Taxway Bravo. É a taxway Bravo. E aqui é a taxway Charlie, beleza? Temos aqui essas três taxways no nosso aeroporto hipotético. Beleza? O que eu quero chegar é o seguinte. Você está com o seu aeronavezinho aqui e você está para decolar. Você quer decolar pela pista 09. Então você vai taxear aqui, vai chegar no ponto de espera. Aí existem diversas coisas que a gente tem que saber. Primeiramente, eu vou falar de posições críticas. Para a gente entender essas posições críticas, vou fazer o seguinte. Só apagar essas letrinhas aqui para a gente não confundir, beleza? A gente tem aqui as nossas taxways. A gente tem o nosso aviãozinho aqui no pátio, beleza? Está aqui o que a gente chama aqui de estacionamento, né? Não é estacionamento do shopping não, tá? Não é estacionamento das aeronaves. Estacionamento, beleza? Existem o que a gente chama de posições críticas, que são o quê? Posições em que a torre nos dá instruções para falar alguma coisa para a gente nessas posições. E a gente tem que saber, existem seis posições críticas. A primeira é aqui no pátio, que o nosso aviãozinho ainda. Ele acionou os motores. Aí o que acontece? Na posição crítica número 1, ele vai fazer o quê? Ele acionou lá os motores, ele vai chamar a torre e vai pedir o quê? Vai pedir informações para iniciar o táxi. Vai pedir instruções para o táxi. Então, por exemplo, nossa aeronavezinha aqui é... Paparomeu, Tango, Tango, Lima, beleza? A nossa aeronave, eu evitei esse prefixo. Paparomeu, duplo Tango, Lima, pode chamar assim, só que lembrando, na chamada inicial tem que falar completo. Então, o Tango, Lima, está acionado aqui no estacionamento, estacionamento 1. Está com 2 a bordo, autonomia de 4 horas, notificou o voo local, instruções para táxi. Tá, posição 1, ele pediu instruções para táxi. Aí o que vai acontecer? A torre vai falar. Tango, Tango, Lima, Einstein, Luz é a 09, ajuste do altímetro 1 no 0, 1 no meia, temperatura 27, hora certa 28. Ele vai falar o que? O controlador vai informar das condições atuais. Ele vai passar temperatura, pista em uso, ajuste de altímetro, hora certa, vai falar se tem algum aviso de eródromo, se não tem. E vai falar, autorizado o seu voo local e vai passar o transpondo. Transpondo e blá, 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 blá. Então, chamada inicial é a posição crítica número 1. E, obviamente, as instruções para táxi. Táxi, é, passou todas as pistas em uso, o seu transporte é tal, autorizado o táxi via táxiway alfa até o ponto de espera, até o ponto de espera da pista 09. Lacha-me a torre em 118.7. Aí o piloto coteja todas as informações. O que significa cotejar é você repetir tudo o que o controlador falou, para saber se você entendeu certo e se você vai fazer certo. Então, você vai falar, o tango, tango, lima, ciente das condições, pista em uso é 0, 9, ajuste de altímetro 1 no 0, 1 no meia, transponder é o xx, enfim. Aí você coteja as informações que passou. Beleza? Aí, beleza, o que acontece? Essa aqui foi a posição número 1. Ele recebeu instruções para táxi. Aí ele vai táxiando, beleza? Ele chega no ponto de espera, eu vou falar detalhadamente dele. Ele chega na posição crítica número 2. O que significa posição crítica número 2? Galera, essa posição é muito importante porque é nessa posição que são feitos o quê? O teste dos motores. Nessa aqui, quando você para ali no ponto de espera, você tem que testar os seus motores. Você vai acelerar eles ao máximo, segurando no freio, obviamente. Isso geralmente foram naves que são o quê? Pistão, né? Você tem que testar o motor. Você vai acelerar lá a tua manete e vai botar lá magneto, testar magneto, testar mistura, ar quente. Você vai testar tudo o que tem que testar na posição crítica número 2. Você vai chegar lá, vai acelerar o motor, aí joga o magneto para o esquerdo, vê se tem queda, joga para o direito, vê se a queda entre os dois é considerável. Faz o cheque de mistura, ou seja, trazer a mistura para a pobre, aí quando o motor estiver quase apagando, morrendo, você joga para a rica de novo, aí vem aquele perfume maravilhoso. Mas enfim, aí depois você testa lá a mistura, enfim, cada avião tem o seu procedimento. Mas o importante é que o cheque de motores devem ser feitos na posição crítica número 2. Essa posição também é conhecida como o quê? Como ponto de espera. Vou botar aqui, ó. Ponto de espera. Galera, esse ponto de espera tem uma coisa muito interessante. E a gente tem que saber, isso é uma regra que se aplica cotidianamente na aviação e você tem que saber porque também é aplicado cotidianamente na prova da ANAC. Então a gente tem que saber. Galera, no ponto de espera, a gente tem que manter em relação à trajetória de pouso, a trajetória de pouso ou decolagem, é essa aqui, tá vendo? 090. A gente tem que manter compulsoriamente, se você for o número 1 no ponto de espera, ou seja, se você for a primeira aeronave no ponto de espera, ó, você é o primeiro no ponto de espera. Você tem que manter o quê? 90 graus. Galera, você é o primeiro no ponto de espera, você tem que manter 90 graus, ou seja, a sua aeronave, ela tem que estar o quê? Ela vai ter que estar aqui assim, ó. Ela vai ter que estar assim, ó, com a relação de pouso. Ficou horrível esse desenho, eu tô ligado, mas enfim, essa aqui é a posição número 2. Se você é o primeiro no ponto de espera, você tem que manter 90 graus em relação à trajetória de pouso. Agora, se você for o segundo no ponto de espera, o que você vai ter que fazer? É o seu segundo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que manter 45 graus em relação à trajetória de pouso. E por aí por diante, se você for o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, vai ter que manter 45 graus em relação à trajetória de pouso. Por que isso, galera? Pelo seguinte motivo. Porque se você tá no ponto de espera, se tá na posição crítica número 2, independente se você é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o quadragésimo, todo mundo vai ter que testar os motores nessa posição. Aí o que que eles fazem? Então, todas as aeronaves aqui, vamos dizer que tem um zoom aqui, tem essa pista, aí tem essa taxiwayzinha aqui, que leva até aqui. Se todo mundo ficasse infileirado, tem aqui, ó, aeronavezinha aqui, tá vendo? Aí tem outra aeronavezinha aqui, tá vendo? Se eles fossem testar o motor, o que que ia acontecer? Quando você testa o motor, você joga a potência no máximo, praticamente. Então, se ia jogar muito ar nessa aeronave de trás de você, poderia causar algum dano. Se tivesse uma pedrinha aqui no chão, bum, causa dor na aeronave anterior. E esse aqui vai acelerar, vai jogar pedrinha, vai jogar vento para a aeronave anterior. Aí, então, o que que acontece? Para cada um ficar jogando ar na cara do outro, além de ser desagradável, pode ocasionar dano, se tiver uma parte solta, uma pedra no chão. Porque tem, né, ali, as taxiways, às vezes, tem, as taxiways, tem o mesmo comprimento das pistas de pouso. Então, você tem que taxiar por muito tempo. E é difícil você manter sempre uma vigilância constante das pistas de taxi. De repente, pode, passou lá um bicho lá, um pelicano lá, passou voando ali, arrastou uma pedra ali para a taxiway. A pista de pouso é constantemente varrida pela própria ação das aeronaves passando em alta velocidade. E também, a cada uma hora, passa uma viatura na pista para recolher os FOD. A gente vai falar FOD em segurança de voo. Mas, enfim, eles vão lá recolhendo tudo o que tiver na pista. Já a pista de taxi não tem o mesmo serviço. Pista de taxi, o avião vai mais devagarzinho. Então, não tem, ocorre muito esse risco de ter danos. Porque, ó, na pista o avião está passando muito rápido. Então, qualquer pedrinha aí, pequenininha, mas com a velocidade do avião, multiplica o dano por mil, praticamente. Então, a pista de táxi, as aeronaves passam com menor velocidade, então não tem toda essa vigilância horária. Mas o que acontece? Se todo mundo ficasse enfileirado, ia acontecer isso de jogar a pedrinha para trás. Ia jogar detrito para trás, ia jogar ar para trás. Imagina se tivesse um avião grande e um Robson 22, um helicópterozinho atrás. Quando o cara acelerar, você ia jogar o Robson lá para trás, entendeu? Então, por isso que eles fazem, ó, todo mundo mantém 45 graus aqui, ó, mantém 45, mantém 45, tá vendo? Aí o que acontece? Quando eles vão fazer teste de motor, ó, eles jogam tudo para cá. Esse segundo joga tudo para cá, aí o terceiro joga tudo para cá, entendeu? Aí, o que acontece? Eles evitam realmente de ocorrer danos e também jogar ar. Pode virar uma aeronave, até se for da frente for uma nave muito grande, pode virar outra de doce, né? Então, por isso que você tem que manter 45 graus se você for o número 2 ou 3, 4, enfim. A partir do número 2, você tem que manter 45 graus em relação à trajetória de pouso. Agora, outra coisa muito importante é o seguinte. Você tem que manter essa distância porque tem uma faixa amarela no chão indicando, geralmente assim, tem a taksui aqui, certo? Aí vem a pista. Aí você tem uma faixa amarela constante e outra listrada aqui dizendo que é o fim da... Porque até aqui, ó, essa parte aqui já é considerada pista. Considerada área de pouso e decolagem de aeronaves. Toda essa área aqui é considerada pista. Então, você não pode passar além dessa faixa. Você não pode ficar em cima da faixa de pedestre, né? Que você toma multa. Então, aqui, além de você tomar multa, você pode levar o trem de pouso da aeronave que está pousando. Então, você tem que ficar atrás dessa faixa. Ela vem uma faixa contínua e na frente uma listrada. Aí o que acontece? Você tem que sempre manter aqui a sua aeronavezinha aqui, beleza? Você não passa dessa faixa. Porque essa faixa está justamente aí para te indicar onde você tem que ficar, correto? Tem que ficar aqui. Agora, tem um detalhe. Existem alguns aeroportos, existem alguns aeródromos, que são o quê? Muito pequenos, são aeródromos do interior, que simplesmente o quê? Não possuem essa faixa aqui, beleza? Eles não possuem essa faixa. Aí você fica, tá bom, e agora? Onde é que eu tenho que parar? Eu tenho que parar aqui antes? Antes de ingressar na parte que entra a pista? Eu tenho que ficar aqui assim? Eu tenho que ficar aqui esperando? Não. Você não tem que ficar ali. Existe uma regra fundamental, cai direto na prova da ANAC e todo mundo tem que saber, porque se aplica no cotidiano. Às vezes você pousa numa pistinha lá pequena que não tem balizamento na pista de táxi. Então você tem que saber dessa regra aqui. Também, ponto de espera, tá vendo? Ponto de espera, vou transportar para cá. Se a pista de pouso, tá vendo? Aqui, ó, pista, a runway. Se a pista de pouso, a sigla para a pista é R-W-Y, para você que já está ligado no alfabeto fonético Romeu Miskianchi, se a pista, o comprimento dela, ou seja, o comprimento, a distância maior dela, aqui, o comprimento, se o comprimento dela for maior, se ela for maior ou igual a 900 metros, ou seja, se essa pista aqui, ó, tiver mais do que maior ou 900 metros, você vai ter que manter uma distância dessa pista de quê? De 50 metros, tá vendo? Se a pista, o comprimento total dela for maior que 900 metros, quando você estiver no ponto de espera, na posição crítica número 2, que você for testar os motores, você for o número 1 a 90 graus, que você vai testar os seus motores com a trajetória de pouso, você vai ter que manter uma distância, já que não tem a marca identificada no chão, você vai ter que visualmente manter 50 metros de separação entre você e a pista de pouso, isso para pistas igual ou superior a 900 metros, você vai ter que manter 50 metros de distância. Agora, se a pista estiver abaixo, vou botar aqui, ó, maior ou igual, beleza? Agora, se a pista, é, aqui, ó, a pista, se ela for menor do que 900 metros, você vai ter que manter que distância? Você vai ter que manter 30 metros, beleza? Isso é fundamental e cai direto na prova da Nike. Você tem que saber, se a pista for menor que 900 metros, ou seja, se ela for igual, se a pista tiver 900 metros, você vai manter 50 metros de distância. Agora, se a pista estiver menor, se ela tiver 899 metros, você vai ter que manter 30 metros de distância no ponto de espera, beleza, pessoal? Está entendido? Isso é fundamental, beleza? Vamos continuar as posições críticas. A perna do vento, através da torre, pronto. A torre te localizou, ela sabe exatamente o ponto que você está, através da torre. Mas, beleza, isso é o ponto que passou pela posição para praticar o número 4. Foi autorizado, foi um tiro base, ou seja...